A assinatura do protocolo de intenções foi no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo. Contou com a presença de várias autoridades, além de donos e funcionários da Jamer Confecções. A empresa, fundada em 1972, fica na Avenida João Pinheiro, no centro de Poços. Após a aprovação da Câmara Municipal, a empresa vai receber uma área no mini-distrito industrial, na zona sul da cidade, para a implantação de uma nova unidade. Tem que buscar novas empresas, mas nós temos que valorizar as nossas empresas também. Às vezes tem uma empresa em postos, como a Jamer, por exemplo, que já tem quase 50 anos, e que precisa de um pequeno incentivo para poder estar gerando, talvez, até mais empregos que uma nova empresa traria. Então é fundamental a gente fazer isso, então eu fico aqui muito feliz e orgulhoso de ter uma empresa como a Jamer, em postos de caldas. Eu tive a oportunidade de ficar sabendo, através da Juliana, uma das proprietárias, que disse que o Brasil é o quarto maior produtor de jeans do mundo e o terceiro maior consumidor de jeans do mundo. Então você vê o tamanho do mercado que existe aqui e tem uma empresa que produz postos caldenses. A efetivação, nesse momento, com o protocolo, é tão importante para a posta de caldas, onde nós estamos valorizando uma empresa que tem 47 anos de atuação em postos de caldas, e, ao mesmo tempo, criando uma boa perspectiva de geração de emprego para as pessoas que moram ali na região do Kennedy 1, Kennedy 2, porque é o foco da Jamer, ela quer contratar pessoas que moram no entorno da empresa. Com a nova unidade, a empresa espera gerar perto de 50 novos postos de trabalho. Se a situação no momento está complicada, para o ano que vem, a expectativa deste setor é de otimismo. É um ganho sem tamanho para a empresa, é um ganho sem tamanho para a cidade. A empresa já está aí desde 1972 e agora indo com essa unidade para o mini distrito industrial. Os projetos são de ampliação de mais de 50 empregos fixos, diretos, e passando de indiretos isso supera. Uma estrutura muito sustentável, que a gente vai visar toda a parte de sustentabilidade ecológica, isso é uma empresa modelo mesmo, então esse é um ganho muito grande para a empresa e, principalmente, para a cidade. Acreditamos nós, já que a gente valoriza muito a mão de obra e a cidade e todos os colaboradores que são daqui.